Ela chega no baile, domina a parada Sabe quem é ela, a putia raia Ela chega no baile, domina a parada Sabe quem é ela, a putia raia Eu disse corta pra ela, corta pra ela Quando ela tá no baile, domina ela Corta pra ela, corta pra ela Quando ela tá no baile, domina ela Ela é a tonada porra toda Quando ela desce com o dedo na boca Ela é a nova sensação Quando ela desce Ela chega no baile, domina a parada Sabe quem é ela, a putia raia Ela chega no baile, domina a parada Sabe quem é ela, a putia raia Ela chega no baile, domina a parada Sabe quem é ela, a putia raia Ela chega no baile, domina a parada Sabe quem é ela, a putia raia Eu disse corta pra ela, corta pra ela Ela tá no baile, quem domina a parada Corta pra ela, corta pra ela Ela tá no baile, quem domina é ela Mas ela é a tonada porra toda Quando ela desce com o dedo na boca Ela é a nova sensação Quando ela desce em cima do baredão Ela chega no baile, domina a parada Sabe quem é ela, a putia raia Ela chega no baile, domina a parada Sabe quem é ela, a putia raia Ela chega no baile, domina a parada Sabe quem é ela, a putia raia Ela chega no baile, domina a parada Sabe quem é ela, a putia raia Bora MP Produções 9, 2, 3, 3, 4, 4, 7 Bora negão do óculos Sucesso da Jaquero Repertado 2018 Vai, sucesso do Danão Se forração, Jaquero Vambora, vambora Eu tô na onda, na balada Eu tô na putaria Novinha, vó chegando pra fazer a ousadia Eu tô na onda, na balada Eu tô na putaria Novinha, vó chegando pra fazer a ousadia Eu pego as gata lá no baile Começa a diversão As novinha, vó chegando, sarrando o bumbu no chão Eu pego as gata lá no baile Começa a diversão Novinha, vó chegando, sarrando o bumbu no chão Sarrando, e sarrando, e sarrando o bumbu no chão Sarrando e sarrando, o sarrando o bobo no chão A novinha vai chegando, sarrando o bobo no chão A novinha vai chegando, sarrando o bobo no chão Vai, vai, Ebertálio novo Eu tô na onda, na balada, eu tô na putaria Novinha vai chegando pra fazer Eu tô na onda, na balada, eu tô na putaria Novinha vai chegando pra fazer A ousadinha, eu pego as gatas lá no baile Começa a dimensão Novinha vai chegando, sarrando o bumbum no chão Eu tô lá no baile, começa a dimensão Novinha vai chegando, sarrando o bumbum no chão São Chaquero Almir CDs, inova a comunicação visual Almir CDs, aumenta o som do baridão Porque agora as novinhas vão descer Sucesso novo da Joquero Te chamo na pontinha do dedinho E a novinha chega bem devagarinho Chegou com o seu jeito sensual Sentando no colinho do papai Te chamo na pontinha do dedinho E a novinha chega bem devagarinho Olha, chegou com o seu jeito sensual Sentando no colinho do papai Vai, vai, no colinho do papai Vai, vai, no colinho do papai Vai, vai, no colinho do papai E vai, vai, no colinho do papai A Jaquero tá tocando, que canto tu desce e senta Minha mesa tá lotada, que canto tu desce e senta Minha mesa tá lotada, que canto tu desce e senta Senta, 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 senta E a Jaquero tá tocando, que canto tu desce, senta Minha mesa tá lotada de caduaba A Jaquero tá tocando, que canto tu desce, senta Minha mesa tá lotada de caduaba de meta Oh, senta, senta, senta que é de meta Senta, senta, senta que é de meta Eu disse, senta, senta, senta que é de meta A minha mesa tá lotada de caduaba E eu disse senta, senta, senta que é de meta Senta, senta, senta que é de meta Senta, senta, senta que é de meta A minha mesa tá lotada de catuaba Poxa o fone, meu champone Repertado 2018, por razão já quero Almecdense, nova comunicação visual Em nome de AM Produções de evento É por razão já quero, hein? É 95002769 Bora ouvir C10 Bota pra cima aí Nós temos o ambiente que mexe com a gente Vem que tá contente Na minha saliente Fica loucura se mete Nós temos o ambiente que mexe com a gente Vem que tá contente Na minha saliente Fica loucura se mete, pois é Vai como um botanã É chuva um botanã Vem como um botanã Vai como um botanã Vem como um botanã É chuva um botanã Vá! Botana na cima, hein? É por razão já quero Simba! Botana na cima, hein? 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 Vai como um botaná Vai como um botaná É chumbo um botaná É como um botaná Virome de casa-luz, material de construção Hora de desafar E nova comunicação visual Prativa o vento que mexe com a gente Vem que tá contente Abri essa linha, vem que tá logando Prativa o vento que mexe com a gente Vem que tá contente Abri essa linha, vem que tá logando Se mexe com a gente É chumbo um botaná É como um botaná Vai como um botaná É chumbo um botaná É como um botaná Vai como um botaná É chumbo um botaná É como um botaná Vai como um botaná É como um botaná É como um botaná Vai É forroção Jaquelo Bona tá feita aí parceiro Duas gatinha Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega Vambora combinar Tu vai nessa daqui Que eu vou nessa química Olha tá feita aí parceiro Duas gatinha Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega Vambora combinar Tu vai nessa daqui Que eu vou nessa Eu pego ela Eu tô Alvice é 10 Eu pego ela Eu tô Pega amiga dela Eu pego ela Eu tô Pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Posso Já quero vivo É cartão No 2018 E nome de Adriano Lanche e pizzaria Meu parceiro Adriano É lá no pior dia Estouro total Olha tá feita aí parceiro Olha tá feita aí parceiro Duas gatinha Já tô imaginando vai rolar Se organizar todo mundo pega Vambora combinar Tu vai nessa daqui Que eu vou nessa química Olha tá feita aí parceiro Duas gatinha Já tô imaginando, vai rolar Se organizar, todo mundo pega Vambora combinar Tu vai nessa daqui, eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela, eu tô Pega a amiga dela, eu pego ela Eu tô Pega a amiga dela, eu pego ela Eu tô Pega a amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa, eu pego ela Eu tô Pega a amiga dela, eu pego ela Eu tô Pega a amiga dela, eu pego ela Eu tô Pega a amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Em nome de estilo celular Oi parceiro Arlissu Bora Bidu Forzão Jaquera ao vivo 95002799 Uh! Essa tem a marca registrada de Almi CDs E nova comunicação visual Forzão Jaquera ao vivo É perto do 2018 Vem filha! Sucesso! Mas tu tá tão, tão linda com esse rabetão Mas tu tá tão, tão, tão linda com esse rabetão Mas tu tá tão, tão linda com esse rabetão Mas tu tá tão, 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 tão Vai! Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, tão Com esse rabetão do chão nadão, dão Com esse rabetão do chão nadão, dão, dão Vem filha, sucesso! Vem com esse rabetão Posso o Jaqueno Vivo? Aquele jeito! Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, dão, rabetão no chão Rabetão no chão! Que isso aí filha Vai com esse rabetão Forçou o jacar no 2018 Londrina chapa lá vez Mandando a batera Kardec na sabão Sucesso Forçou o jacar no 2018 Vem filha Sucesso Vai E nova comunicação visual O nome dele é o MCD Estamos judei, Almi Vim do céu Meu parceiro Bindu Da cheiro celular Quem aprende essa dança Que é bom demais A envolvência da batida do papai E treme tudo Quando solta o batidão Toca a corneta Sacona, Sper Tem que rasgar a porra Desse grave do paredão Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Sobe, sobe, sobe Vai nascendo Vai nascendo Sobe, sobe É o Alemão Que tá lançando essa dança Essa gatinha Vem doce Vai Toca a corneta Sacona, Sper Tem que rasgar a porra Desse grave do paredão Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Vai Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Sobe, 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 sobe... Amicidez, coloca essa aí no paredão Em nome de Zeca Lima, Produções e evento É por razão, já quero 9500-2769 E foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem de desatear Não é que vai E foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem de desatear Não é que vai acontecer Vai acontecer Vai na PT, vai na Vai na PT, vai na Vai na PD, vai na Vai dar, 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 vai dar E o novo dia M, por adições é vindo Boa Maria É porra, seu Jaqueno E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver, só tem 17 anos, não é que vai E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver, só tem 17 anos, não é que vai acontecer Que vai acontecer, que vai acontecer, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, 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 vai dar Vai dar, vai dar, vai dar E nova comunicação visual Para o ICDs É porra, seu Jaqueno 95002769 Apertar 2018 É porra, seu Jaqueno Sucesso, forrazão, Jaqueno Vambora Almen do som do paredão, porque descendo só as novinhas Alme, ICDs E nova comunicação visual Eu já tô vendo Para as novinhas da cedo Eu já tô vendo Para as novinhas da cedo E vai descendo, vai descendo Para as novinhas da cedo E vai descendo Derruba Vai Mas hoje eu vou chegar chegando Melhor me se preparando Vai lá pro todo do bar É pra ele não, vem Som de buzina Carroco E pode vir que hoje vem E quem é de ninguém O mundo gira E depois da tequila Liga o som do carro E hoje vai mandar descer Eu já tô vendo Para as novinhas da cedo Eu já tô vendo Para as novinhas da cedo E vai descendo, vai descendo Para as novinhas da cedo E vai descendo, vai descendo Para as novinhas da cedo Eu já tô vendo Para as novinhas da cedo Eu já tô vendo Para as novinhas da cedo E vai descendo, vai descendo Para as novinhas da cedo E vai descendo Vambora Vai Já quero, afirma, revertório 2018 Mobil eventos em Roraima, bora meu amigo Denis Com a razão, já quero Mas hoje eu vou chegar, chegando, melhor Me se prepara, vai lá pro todo do bar Que é pra ele não Som de buzina, carro com coxina Pode ver que hoje vem de ninguém a de ninguém O mundo gira, depois da tequila Ô nego, som do carro, aê, eu te vou mandar descer Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo E vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo e vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo, eu já tô vendo Várias novinhas descendo, eu já tô vendo Várias novinhas descendo e vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo e vai descendo, vai descendo 95002769 Vazão já quero Vamo Ao vivo direto do Banho de Cascada, bora vai bebição Gravando tudo, DM Estúdio Vazão já quero Sucesso do Verão AM Produções e Eventos Vem com o Forrazão já quero Olha a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toca o sucesso novo, sucesso do verão Pior que ficou com que minha banda é sua E nada vou ativar o meu metal e você fica Olha a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toca o sucesso novo, sucesso do verão Pior que ficou com que minha banda é sua E nada vou ativar o meu metal e a fica Eu disse senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Oh, senta, senta, senta e relaxa Vazão já quero Olha a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toca o sucesso novo, sucesso do verão Pior que ficou com que minha banda é sua E nada vou ativar o meu metal e você fica Olha a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toca o sucesso novo, sucesso do verão Pior que ficou com que minha banda é sua E nada vou ativar o meu metal e você fica Eu disse senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Eu disse senta, senta, senta e relaxa Vai Já vem a novinha, amor Amigo do Sol do Baredão Para MP Produções Meu amigo negão do óculos Zé Calima Produções A Senal Produções Para o Doutorzinho do Amor Rami C10 Gravando tudo no DM Studio Vem Cristina Herábi, vem Vou ensinar inglês pra novinha analfabeta Vou ensinar inglês pra novinha analfabeta Vou ensinar inglês pra pepeca analfabeta Vou ensinar inglês pra novinha analfabeta E disse op, becheca O, becheca O, becheca O, becheca! E disse op, becheca O, becheca O, becheca O, becheca O, becheca! I love you. Senta no peru, I love you. Senta no peru, I love you 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 E que foi abandonada, olha coitado do cara Coitado do cara que largou, agora aguenta ela E essa amiga dela, olha coitado do cara, olha coitado do cara que largou E eu já tô vendo ela, tô vendo ela fazendo Se solta, se solta! Nem tá lembrando que já teve ex Nem tá ligando, já passou a vez Reza pra não se arrepender E que soltou, e eu ia soltar Olha o problema se ela gostar Ninguém vai conseguir freia Quando ela começar a rocha Na batida do paredão, meu Deus do céu Na batida do paredão, meu Deus do céu Vomô no chão Na batida do paredão, meu Deus do céu Na batida do paredão, meu Deus do céu Vomô no chão Ami C10 Vai, meu Kisedec Mobil Eventos, meu amigo Denis em Roraima Vomô simbora Vem com forração, já quero E ter feito liberado pra ela E que foi abandonada Olha, coitado do cara Olha, coitado do cara que largou Agora aguenta ela E essa amiga dela Olha, coitado do cara Olha, coitado do cara que largou E eu já tô vendo ela, tô vendo ela soltando Vem, vem Nem tá lembrando que já teve ex Nem tá ligando, já passou a vez Mas reza pra não se arrepender Soltou E eu nem ia soltar Olha o problema se ela gostar Ninguém vai conseguir freia Quando ela começar a rocha Na batida do paredão Bebeu teu seu vovô Na batida do paredão Bebeu teu seu vovô no chão Na batida do paredão Vai! Na batida do paredão Bebeu teu seu vovô no chão Vai, meu Kisedec Vamos embora Já quero ao vivo Em nome do doutor Silamão Vai! Vai! Fora de reproduções Almir Ceneis E nova comunicação visual Oferecimento Marmearia roda Balança, balança Balança, balança No toque do solinho Vem vovô E toda a dança Aumenta o som no paredão Vambora! Olha balança, 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 balança Balança, balança, balança e balança Balança, balança, balança e balança Balança, 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 balança Olha o balanço é muito bom É fácil de aprender É só jogar o corpo e começar a aquecer Vai se aquecendo Porque a banda vai parar Vai chamando meu bater Bora, meu Deus! Ei! Olha balança, balança, balança e balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Bora, vai! Balança, 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 balança e balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Aumenta o som do paredão Vamos se borrar O oferecimento do Adriano, lanche e pizzaria Lá no Rio Peorinier Ao Mercedes e nova comunicação visual Daquele jeito, vai Olha esse som aí, realmente ninguém vai ficar parado Esse é o ritmo, vou mais tocar tudo um pedaço Se a porra pega mesmo, tal de dor se balança No toque do salinho, meu bumbum entra na dança Aventa o som Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança é muito bom, é fácil de aprender É só jogar o corpo e começar a aquecer Não vai se aquecendo e a banda vai parar Vamos embora, meu bandão! Todo domingo tem banho de cascata Bora, vai, temi-me som Temi-me estúdio! Olha, balança, 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 balança E balança, 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 balança Balança, 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 balança Vai chamando, meu bandão Aventa o som do baridão Todo domingo tem banho de cascata E logo em seguida tem Ipanema, Chocube, Na Alvorada, Boreira Sema Em nome de Aldemir Produções, bora Marcos Paulo, MP Produções Zeca Lima Produções e Eventos, Mobil Eventos em Roraima, bora deles Eu cheguei e comecei a agitar, eu vi a galera cobrar, se suar E o Tidei fazendo o povo dançar Eu, eu vi aquela menina abraçar, com um corpinho pra se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu vi ela passando, eu vi ela dançando, eu vi que só jogando gelo Eu vi ela passando, eu vi ela dançando, eu vi que só olha jogando gelo Vai, 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 joga um gelinho, vai, vai, eu quero um peixinho, vai, vai, eu quero um alô E vai, 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 eu quero um alô Senhoras e senhores e senhores, Gerardo Acordeão Sucesso quem marcou o corzão, já quero Ao BCD, se inova a comunicação visual Você tá tocando o baradão Música 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 Legenda Adriana Zanotto